Paraibanos e paraibanas, a fome atingiu 19 milhões de brasileiros na pandemia em 2020. Eles estão entre as 116 milhões de pessoas que conviveram com algum grau, algum nível de insegurança alimentar no Brasil nos últimos meses do ano. Isso corresponde a mais de 55% dos domicílios, das residências do país. Esses dados do Inquérito Nacional sobre Segurança Alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 mostram que mais da metade das residências do Brasil estiveram em vulnerabilidade social. Isso quando o auxílio emergencial era de R$ 600. Agora imagine nesse momento, em 2021, quando o auxílio, primeiro, demorou a ser instituído e segundo, vai ser pago com valor reduzido. Uma situação muito delicada. Some-se essa situação ao grande contingente de desempregados e aí nós temos uma bomba chiando e duas doenças para vencer. O vírus, que mata e tem matado muito, e a fome, que também tem desalentado muitas famílias brasileiras. Esse remédio exige criatividade, esforços conjuntos e ações muito equilibradas para enfrentar ao mesmo tempo o grave problema sanitário, mas sem ignorar as devastadoras sequelas sociais. É uma vacina muito difícil de ser administrada.